Tudo nessa vida tem um lado muito bom, não é? E uma das coisas boas dessa quarentena é o tempo que a gente tem que estar lagarteando no sol e comer uma bergamota. Como você tenta, eu também acho. Pensando nisso, olha o que a gente criou. Gente, mil folhas de bergamota. Todo mundo preparado para essa novidade, porque tem que estar preparado, porque isso aqui é uma explosão de sabores. Eu recebi ela na minha casa na sexta-feira para experimentar em primeira mão. Fê sem palavras. Maravilhosa. É isso que a gente quer, sem palavras, somente emoção. É, maravilhosa. E essa é uma novidade aqui da Pani. A gente não encontra em lugar nenhum como essa aqui e aberta pedidos, né, Fê? Essa aqui também dá para fazer pequenininha, naquele tamanho que vocês fazem para hotel, universitário. Sim, mas aí são três dias de antecedência, tá? Agora esse tamanho a gente está fazendo na hora. Que delícia. Igual ao de creme. Está saindo de creme e está saindo de limão. Tem todos os dias. Tem todos os dias. Então assim, para quem é apaixonado por mil folhas, mil folhas de bergamota, creme e mumu, aqui na Plane de Nani, montadinha na hora. Não tem coisa melhor, né? Nós vamos falar também das cucas, que são incríveis. Essas cucas, gente, elas são fofinhas. Elas têm bastante farofinha. Sim, tem bastante farofa. É aquela cuca assim que a gente saboreia e não é seca. Ela é bem... Ela é bem úmida, tá? E a gente põe bastante recheio para comer pura. Ela é incrível, ela é incrível. Me diz uma coisa, Fê. Atendimento, vocês ainda estão fazendo delivery, não é? Ou a pessoa encomenda, vem buscar aqui... A pessoa encomenda, vem buscar, tá? E também tem a parte de delivery que a gente continua no mesmo esquema. As cucas e produção dos pães, a gente o que está fazendo? Para não haver desperdício, a gente junta os pedidos e tenta fazer uma ou duas vezes na semana a produção. Então, se você ligou e não fez, deixa a sua reserva, que assim que ficar pronto, a gente junta todos e faz naquele dia. Por que isso, Karen? Por causa do movimento. Claro. Vale a pena a gente pegar e jogar fora comigo, tá? Então, pensando nisso, a gente resolveu trabalhar dessa maneira. Garantiu sempre a qualidade. Com certeza. Gente, o Pane de Nani, além disso, tem doces, tem medialunas, tem pães especiais. Enfim, o Pane de Nani faz a festa com a gente, é só pedir. E esse, eu vou dizer para vocês, eu acho que é o lado bom da quarentena, né? A gente descobrir lugares, resgatar sabores, não é? Com certeza. Eu acho que as pessoas estão fazendo isso. Uhum. Elas estão redescobrindo muitas coisas. Muitas, muitas. E uma dessas coisas é saborear coisas boas e de qualidade. Porque a gente, na corrida do dia a dia, acaba comendo qualquer coisa. Isso mesmo. E não dá valor para isso, não é? Concordo contigo. Eu duvido que alguém tire a Pane de Nani da sua vida depois que passar a quarentena. Eu nunca vou tirar. A Pane de Nani fica aqui no 24 de outubro, antes de chegar na Toxtalk e está esperando o seu pedido.